Você pensa em pedir demissão para realizar o seu sonho? Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E sim, hoje a gente vai falar de realização de sonhos e de coragem. O que está bloqueando você de vivenciar uma experiência nova, seja em outra empresa ou empreendendo? Nesse InsiderCast, a gente vai falar sobre como você pode superar o medo, o julgamento e se preparar para tomar essa decisão. Tudo por meio da história de uma convidada que largou uma carreira corporativa de 24 anos de sucesso para ser bem-sucedida no mundo das artes. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Patrícia Amato. Ela é artista visual e plástica. Patrícia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Bárbara! Muito obrigada! Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Compartilhar um pouco com as pessoas o que é realizar um sonho, né? Ah, então a gente vai ter algumas coisas em comum aqui. Não só eu, como os nossos meninos também, para conversar com você. Mas para a gente começar o nosso papo aqui, antes de chamar os nossos meninos, você já se demitiu, aliás, para seguir esse sonho, né? Conta para a gente um pouquinho, só aquele spoilerzinho, aquele gostinho inicial de como foi, Patrícia, para depois, ao longo do episódio, a gente descobrir um pouco mais dessa história. Ah, olha, foi num susto, na verdade. Eu tive um apagão, né? E aí eu pedi demissão. Eu tive um esgotamento mesmo e pegou na minha saúde. Eu tive suspeita de uma doença muito ruim no fígado, que não se confirmou, eu estou ótima. Mas foi isso que me fez desistir. Foi isso que me fez tomar consciência de que eu estava no lugar errado há muito tempo. O problema não era o lugar, o problema era a minha carreira. Eu estava na carreira errada há muito tempo, e aí tomei coragem. Ai, Patrícia, só esse comecinho você foi falando, já foi passando um filme aqui, ó, de quase um ano atrás na minha cabeça, de algumas coisas. A gente vai conversando ao longo do episódio, porque eu vou chamar eles, os meninos do Insidercast, para bater esse papo com a gente. Primeiro, ele, o rei das luzes de Las Vegas, que, na verdade, é em Santos, o rei do litoral, das adjacências, de toda a Baixada Santista, e depois ele, que logo terá a sua camiseta personalizada, made in us, com um pombo de um lado e um dog do outro. Mas primeiro, ele com as suas luzes, Cleiton Lúcio, seja bem-vindo ao Insidercast. Peraí, e... Peraí, que eu saí da página sem querer. Peraí, bota ali, Cleiton, você entra aí. E aí, Bárbara, tudo bom? Poxa, e essa camisa aí, só sai para ele? Eu também quero uma camisa assim personalizada. Eu também quero uma de conviciente, entendeu? Eu também quero, só acho que cada uma devia ter a sua, entendeu? Pô, aí, já é uma coisa a se pensar depois, hein? O episódio 200, aí a gente fazer com as camisas personalizadas. Mas tem o Fábio também. E aí, Fábio, tudo bom? Opa, vamos aparecer aqui. Opa, muito legal esse negócio da camiseta. Vamos personalizar e vamos rentabilizar com ela, né? Poxa, já que as pombinhas e o cachorro quente se tornou parte da minha personalidade aqui nesse Insidercast. Você é uma pessoa, antes de realizar este sonho em Insidercast e outra depois desse sonho em Insidercast. E neste novo sonho... Ele era todo corporate, né? Não, esse novo sonho é composto de pombas, cachorro quentes, né? Olha, perdi toda a minha reputação aqui no Insidercast. Acho que eu abri uma reclamação. Não, eu reclamei aqui, fica para o próximo episódio. Não é hoje, né? Mas faça as honras, por favor. Poxa, puta, que honra receber aqui a Patrícia Amato para saber um pouquinho dessa história dela que, com certeza, vai nos inspirar e vai inspirar muita gente aqui nesse Insidercast. E eu já queria começar com uma pergunta, uma segunda pergunta. Para entender da Patrícia, o que foi mais difícil para ela quando foi fazer essa transição de carreira? Foi realmente trabalhar sozinha? De repente, você estava trabalhando com um monte de gente, tinha chefe, tinha colega de trabalho, tinha equipe e, no fim, era só você. Como foi isso? Olha, sem dúvida que essa é uma das coisas mais difíceis. E o Fábio, a gente, de repente, se vê sozinho e tendo que fazer tudo, sendo one-woman show, vamos dizer assim, né? Mas, sem dúvida que foi uma das coisas mais difíceis. Mas não foi a mais difícil? E o Fábio? Não foi a mais difícil. A mais difícil foi, como eu não tive tempo de me preparar e foi, de repente, caí doente e tive que fazer essa escolha, para mim, acho que o mais difícil foi perceber que eu tinha coisas que não eram minhas e me adaptar a uma nova vida com aquilo que, de verdade, eu sou. A gente só tem aquilo que a gente é. E eu acho que essa foi a parte mais difícil para mim. Patrícia, agora falando também um pouquinho do mundo corporativo, duas perguntas. O que você mais gostava no mundo corporativo e o que você menos gostava? Eu mais gostava do mundo corporativo, assim, e gosto, acho que até hoje, assim, né? É a forma profissional como que a gente lida com os desafios. Então, e quando a gente falha, também, as empresas sérias, elas investem em treinamentos de como se dá um feedback, né? Então, a gente vai adquirindo, meio na porrada, meio no treino do dia a dia dos anos, a gente vai adquirindo uma certa maturidade de como lidar com feedback, né? E é uma das coisas que eu mais amo no mundo corporativo e eu sinto muita dificuldade fora do mundo corporativo, porque quem trabalha em empresa e é treinado para dar e para receber feedback, baseado em, de verdade, né? Uma coisa é você dizer para uma pessoa, olha, eu acho que você não presta atenção, você está vago. Outra coisa é você ir num fato, dizendo assim, olha, durante a reunião, num dia tal, no momento X, eu percebi que você estava distraída por conta deste episódio. Então, é diferente você ser profissional para dar um feedback e muito, e ser receptivo. Você não precisa concordar com o feedback, mas ser receptivo é fundamental. Essa é uma das coisas, assim, que eu acho mais legais no mundo corporativo, né? E uma das coisas que eu... Você me perguntou a outra, é o que eu menos gostava do mundo corporativo, é isso, né? Isso, isso, isso. O que eu menos gostava, que menos gosto, é o que a gente faz lá dentro, sabe? Todos nós. É a forma como a gente fala dos outros, entra em alguns jogos, e eu me incluo super nisso, assim. Eu percebo que a gente ainda está numa fase de falar mais sobre a pessoa do que para a pessoa. E isso não ajuda ninguém a crescer. E é muito fácil a gente colocar a culpa na empresa, na cultura, na política da empresa, e não é porque a gente que faz a empresa, né? É claro que a empresa é responsável e ela precisa fazer do ambiente dela uma coisa saudável. Mas não adianta nada ela fazer a parte dela se a gente não fizer a nossa. E uma das coisas que eu menos gosto é como a gente cai em tentação, né? Como a gente cai em tentação, quando a gente vê, a gente está reclamando, a gente está falando do colega, em vez de ir lá e conversar com o colega e resolver a situação, as fofocas, essa parte aí que é do ser humano, e como lá é muita gente junta, é uma das coisas que eu menos gosto. Ai, gente, estou com aqui o... A campainha, desculpa. Fica tranquila, Patrícia, a gente corta, não tem problema, não. Se quiser atender, pode atender. Não, André vai atender. Se atende, né, amor? Pronto. André vai atender. Quer continuar a tua resposta? Eu acho que eu terminei a resposta. Deu para pegar? Deu. Deu para pegar, sim. Bom, então vamos lá. Patrícia, você sempre foi movida à arte. A arte sempre esteve em você. Sim. É uma coisa... Uma questão mais de quando ela se tornaria a tua principal... Teu principal trabalho, né? Do que... Do porquê. O porquê sempre esteve aí. Foi só uma questão de readequação, de posição e de tempo, né? Depois de sete anos empreendendo na arte, teu único arrependimento foi de não ter começado antes ou tem algum outro? Esse é o único arrependimento. Sinceramente, é o único arrependimento de não ter começado antes, né? E tendo essa decisão, se eu tivesse me planejado, né, gente? Provavelmente não teria sofrido o que eu sofri na minha vida. Eu teria guardado o dinheiro suficiente para começar de uma forma mais planejada. Eu teria também, acho que, pesquisado mais sobre o mercado da arte e não caído em algumas frias que eu caí no começo. Porque a gente começa do zero e eu fiz muita bobagem no começo, sabe? Principalmente no primeiro ano, assim. É diferente você pintar do que ser um artista profissional. É muito diferente, né? É um outro mercado. São outros colegas, outras formas de se lançar mesmo, né? Você passa de um B2B para um B2C. É um negócio diferente, né? E eu gostaria de ter tido mais preparo. Então, se eu tivesse realmente decidido, ouvido meu coração e me preparado, ai, 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 teria sido outra coisa. Patrícia, o que a gente sempre pensa quando uma pessoa vai tomar uma decisão dessa são os chamados bloqueios. A gente tem medo de ser julgado, diversos outros impedimentos, medo de faltar o dinheiro. Eu queria saber, na sua experiência pessoal, quais foram os medos que adiaram essa sua realização do sonho? Até porque, na sua resposta, já vai começar a dar muitas outras respostas para as pessoas que estão acompanhando a gente e que têm esse sonho de fazer uma transição de carreira. Estão muitos os medos, Fábio. Nossa, Fábio, é assim, olha, eu acho que a grande resposta para isso é não ter medo de se lançar, né? Não ter medo de seguir o seu coração. Acho que essa é a grande resposta. Só que, para chegar nisso, é uma construção. Então, eu sabia que eu queria ser artista desde que eu era criança. Por que eu não fui? Porque quando eu estava afim, que eu era novinha, eu tive um problema enorme na minha família. Eu fui impedida, sabe? E eu tenho 51 anos. Eu sou de uma época que isso ainda não deveria ser um problema, mas era, né? E eu não consegui. Eu fui meio que obrigada a seguir uma carreira. Mesmo assim, o tempo passou. Depois a gente fica adulto. Uma coisa é você ter 18 anos e ter uma pressão. Outra coisa é quando você está com 30 e você continua insistindo no caminho errado, que foi o que aconteceu comigo. E aí, como eu entrei nessa, eu não saí mais porque eu me acomodei, porque eu gostei da situação confortável de ganhar um dinheirinho, né? Porque eu tive medo de começar de novo. Então, embora eu não fosse talhada para o mundo corporativo, eu sempre fui talhada para a arte, né? Então, eu tinha que fazer um esforço sobre-humano para me encaixar, né? Para ficar dentro da caixa. Foi muito difícil para mim. E eu me saí, eu me saí bem, poderia até me sair do melhor, mas eu me saí bem por causa do... O tamanho do esforço que eu fazia era absurdo. Não foi à toa que aos 44 eu caí doente, de repente, né? Porque foram 24 anos de um esforço absurdo para conseguir ter sucesso, para conseguir ter um dinheiro. E, de novo, não é o problema dos lugares que eu trabalhei. Eu trabalhei em alguns lugares, mas pelo menos uns 5, 6 lugares eu trabalhei nesse tempo. E o problema sempre esteve comigo, não nos lugares, né? Porque foi uma decisão errada. Então, eu acho que foi muito limitante. Eu me coloquei... Engraçado, né? Eu tinha tanta dificuldade de ficar dentro da caixa e eu mesma que me colocava dentro da caixa. Mais do que os outros. Patrícia, você com 24 anos de mercado corporativo, né? De mundo corporativo. Eu queria saber o que você aprendeu e que você acaba utilizando no mundo da arte. Você poderia contar para a gente? O estudo, né? Eu acho que a forma como eu vou apresentar um projeto. A última posição que eu tive eu era head de projetos, né? Então, na hora que eu tenho que apresentar um projeto para pedir um patrocínio, para entrar num edital, né? Que o artista profissional ele procura isso. A gente procura bienais, salões de artes sérios. Não é só galeria, não é só vender na internet, né? A gente procura lugares onde a gente vai ter um reconhecimento. Isso começa a ser visto como um artista sério. Então, tudo isso, a forma como eu apresento o meu portfólio, eu montei meu portfólio, né? A forma como eu fiz o meu site, a forma como eu me apresento nas redes sociais. Eu uso muito LinkedIn, por exemplo. Eu uso Instagram, mas eu uso muito LinkedIn. Porque é uma linguagem confortável para mim. Embora eu também faça muita coisa no Instagram. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi no mundo corporativo, eu uso hoje. Inclusive a contabilidade, né? A parte de finanças. Eu uso tudo para ser uma artista profissional. Patrícia, agora chegamos na parte que a gente chama de pergunta coringa. Mas eu nem vou pedir para você escolher um número. Eu já vou te fazer a pergunta de baixo e pronto que veio à minha cabeça e ao meu coração. Qual é o seu sonho hoje? O que você quer realizar? O que é essa Patrícia de hoje, de sete anos como empreendedora, artista, vivendo o seu sonho? Ainda sonho. Eu sonho. Poder ajudar as organizações, as pessoas através da arte e realmente ter uma independência financeira com a arte que eu ainda não tenho. Eu ganho dinheiro, mas eu não sou independente financeiramente. Então, eu tenho esse sonho de entrar numa Bienal, por exemplo, na Bienal de São Paulo. Eu tenho um sonho, eu já expus no exterior, mas eu tenho sonhos de entrar em salões de arte externos e também ir para Bienais no exterior. Tudo isso é muito importante na carreira do artista porque isso faz a gente ser reconhecido. Por exemplo, uma Beatriz Milhazes, ela é uma artista que veio de Bienais. Todos os grandes artistas, Helio Oiticica, os grandes artistas brasileiros, respeitados, todos eles fizeram uma carreira com muita ralação. muita ralação e eu sou da ralação, sabe? Então, eu estou me preparando para isso. Esse é um grande sonho. O outro sonho é, através da arte, ajudar as pessoas. Eu vou falar uma coisa que é um pouco diferente, mas, por favor, não vejam como excêntrico, vejam como uma necessidade. Eu queria usar a arte para ajudar as pessoas a não terem medo de falar de amor dentro das organizações. dentro das organizações, a gente não usa essa palavra. A gente usa várias, empatia, respeito, mas a gente admite sentir raiva. Isso pode. Pode. Se entende. A gente admite, fofoca, mas a gente não admite a palavra amor. E a gente precisa tratar os outros com amor. Amor precisa ser um valor corporativo. e a arte faz brotar isso dentro da gente. Já pensou que legal se você tivesse valor como um dos pilares da empresa? Você vai poder demitir pessoas, não significa que não, você vai poder admitir pessoas, mas o amor, ele seria a base para o desenvolvimento daquele profissional. É muito fácil quando você pega um profissional, por exemplo, que ele é um excelente técnico, aí você promove ele para ser gestor. Coitado, ele não nasceu gestor. E aí ele se desempenha como um péssimo gestor. E aí você manda ele embora. Não tem alguma coisa errada aí? Será que a gente não precisa olhar para isso amorosamente, pensar num treinamento específico, tratar uma pessoa que a gente sempre achou como um bom profissional de uma forma um pouco mais humana? Estou usando a palavra humana, mas eu acho que amor é a solução para todos os males da humanidade, sabe? E por que não dentro do mundo corporativo? A arte permite a gente tangenciar o amor, sabe? E eu gostaria muito de poder fazer isso. Patrícia, você tocou num ponto tão importante, porque eu trabalhei no mercado corporativo durante 23 anos e eu nunca ouvi a palavra amor dentro do ambiente corporativo. Não existe. E muitas vezes, quando eu fui gestor, meu gestor falava para mim que eu tinha que ser duro com as pessoas, que eu tinha que impor o respeito, que eu tinha que fazer acontecer, mas com... não com amor, totalmente ao contrário do que você falou. Ou pouco. A gente admite, não é o contrassenso, a gente admite tratar o outro mal, a gente parabeniza quem é duro com a equipe e a gente nem fala sobre amor, porque... Será que a gente não tem? Porque a gente só dá aquilo que tem, né? Será que a gente não tem amor para dar? A gente é feito para amar. Claro que tem. É um paradigma que precisa ser quebrado. Não é piegas a gente tratar as pessoas com amor. Não é piegas você desenvolver sua equipe com amor. Não é piegas você sentir amor pelas pessoas. Por que a gente não trata isso dentro da empresa? É, infelizmente você tocou num ponto crucial e isso acaba dividindo as pessoas. A gente acaba tendo uma personalidade dentro da empresa e uma outra personalidade fora da empresa. É uma esquizofrenia, né? É uma esquizofrenia. E a gente tem falado tanto de saúde mental, principalmente agora na pandemia, que essa discussão se tornou ainda mais latente nos dias atuais. E você, assim, foi cirúrgica nesse seu comentário que eu acho que é principalmente o maior dor das empresas falar de amor. E espero que com a sua arte você consiga levar essa mensagem para as empresas. Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta agora. Você que vivenciou esse período de transição de carreira, a gente queria passar algumas dicas para quem está nos acompanhando de como tomar essa decisão. Você falou que foi assim de repente, que você poderia ter feito de um jeito diferente. Que jeito diferente a pessoa pode programar uma mudança com empreendedorismo ou até mesmo uma mudança de carreira dentro da própria empresa ou fora da empresa? Que dicas você daria para a gente? Tem várias. A primeira delas é ouvir o seu coração. Porque, no fundo, se você é meio como eu, que sabe que não está no lugar certo e que o problema não é o lugar, é o que você faz, a gente precisa ter coragem de admitir para a gente mesmo. Sabe que a gente precisa mudar. Vai dar medo porque realmente precisa começar de novo. Quanto mais você conquistou e conquista, mais medo você tem de voltar para trás. Mas, olha, nada é mais caro do que você continuar no caminho que não é certo. É muito ruim isso. Então, encare. É a primeira coisa. Encarou? Não espera ficar doente que nem eu fiquei. Começa a se planejar. Eu acho que a dica de ouro é viver com menos. Viver com menos? A gente já está numa crise. O preço dos alimentos disparou. O preço da gasolina disparou. Pois é. Mas, se você quer mudar de vida, você precisa viver com um padrão abaixo do seu. Por dois motivos. Primeiro, porque provavelmente é isso que você vai enfrentar quando você começar uma carreira nova. Você vai enfrentar um outro padrão de vida. Segundo, porque para enfrentar esse novo padrão de vida, você precisa estar preparado. Você precisa ter um respiro para não colocar todo o peso de ter que fazer dar certo logo no início. As coisas demoram para acontecer, não é assim. Na minha área, então, nem se fala. Eu sou uma corajosa que faz arte no Brasil, gente. O pessoal tem dinheiro para comprar alimento e eu estou aqui querendo vender arte. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é o país onde muita gente paga um celular um absurdo e compra. Então, a gente tem mercado todo, todo mundo tem. Não tenha medo. Só que se prepare. Faça suas contas, faça sua planilha financeira, converse com a sua família. Eles precisam estar nessa com você. Se você embarcar sozinho, a chance de não dar certo é grande. No meu caso, eu não tive tempo de fazer nada disso. O André, o meu marido, ele entrou nessa comigo a fórceps. Se vocês quiserem, depois eu conto o que aconteceu comigo. eu não tive tempo de me preparar. Então, eu passei por todos os percalços que vocês podem imaginar porque eu não tive alternativa. Mas eu teria tido há dez anos antes, aos 34, se eu tivesse me preparado, entendeu? Que eu quase fiz isso. aos 34 eu quase tive essa coragem e voltei para trás. Cheguei a dizer que eu ia sair do trabalho e não saí. Então, eu acho que a gente precisa mesmo se preparar. Se preparar, viver com menos. Você ganha X? É pouco o seu X? Tudo bem, você vai viver com X dividido por dois. Mas eu estou super pouco, vou ter que dividir. Meu querido, você vai fazer alguma coisa diferente. Por isso que a família tem que estar com você. Precisa estar. Senão fica muito difícil de viabilizar. E se você está fazendo algo que você não se encaixa fatalmente, você vai ter algum problema que vai te obrigar a fazer isso. Então, é bom não esperar acontecer. Realmente, a gente aqui no Insidercast a gente passou um pouquinho por isso. A gente acreditou no modelo de negócio que a gente não percebia ter no mundo corporativo e a gente passou por esses perrengues, né? Exatamente. Nós ficamos bons meses aí. Graças a Deus, agora a gente começou a ter os primeiros clientes, começamos a ser já reconhecidos no mercado. mas é desafiador no começo. Todo começo é desafiador. Demais. Muito, nossa. E é um peso, não é? A gente tem que... Se você tem um pouco já preparado, destinado aquele dinheiro para isso, o peso, ele fica mais fácil de carregar, porque é pesado, né? Sim. Agora, se você não tem, é complicado. É, aqui a gente foi um pouquinho na cara da coragem, mas deu certo, graças a Deus. Eu fui totalmente na cara e na coragem doente ainda. Ai, meu Deus, mas deu certo. Ainda bem, Patrícia. Patrícia, você é uma das 60 artistas Art of Love e eu queria saber como foi receber esse reconhecimento. Foi maravilhoso, né? Poxa vida, já pensou? Muita gente se inscreveu, né? E é um negócio que acontece assim, você... O artista vê, né? É feita uma chamada aberta para todos os artistas verem. Como foi em São Paulo, muito provavelmente eles priorizam São Paulo, né? Assim como você tem o Art of Love em outras cidades ou o Jaguar Parede, que é tudo da mesma empresa, da Arter e por cidades. Mas quantos artistas hoje a gente tem em São Paulo, né? E, graças a Deus, muitos. E aí todo mundo se inscreve, a gente se inscreve e tem o patrocínio. Você se inscreve, tem a primeira etapa que é o seu projeto ser aceito. Tem a segunda etapa que algum patrocinador gostar do que você está propondo. No Art of Love foi um pouquinho diferente. Os patrocinadores... Eu participei de uma outra parede com a Arter e também foi mais ou menos assim como eu contei. Desta vez foi assim. Eles chamaram os patrocinadores, né? Pediram para que pessoas escrevessem histórias de amor importantes. e aí eles colocaram os artistas, né? Os artistas colocavam seus currículos, seus portfólios. Os patrocinadores olhavam os currículos e os portfólios dos artistas e escolhiam, falando assim, eu quero este artista para falar desta história. Olha que legal! E eu fui chamada, gente. Eu fiquei muito feliz. Foi uma honra para mim ter sido chamada. Meu patrocinador me chamou para falar de amor, né? Foi no Instituto MPD e me chamou ainda para falar da história do próprio Instituto. Eles fazem... Eles têm muitos voluntários. É super... Nossa, tem tudo a ver comigo, inclusive. Mas eles sentiram isso só de olhar as minhas obras e meu portfólio. Isso foi muito legal. E aí eu fui chamada e fui. E foi maravilhoso. Maravilhoso está sendo esse bate-papo contigo. Eu não sei se quem está ouvindo vai perceber que a minha voz já está um pouquinho embargada. Quem está me vendo vai ver que o meu nariz já está vermelho de choro. Já estou com cara de bolacha, de coxinha aqui. Mas, porque eu estou vendo muito como o Cleiton comentou agora há pouco, da história do Insidercast. Na tua história, Patrícia. E, principalmente, eu mimei muito no ponto que você falou da questão do mundo corporativo não ter amor. E eu, às vezes, sou emocional demais. Então, é quando a gente sofre, né? É quando a gente que é emocional demais sofre num mundo que é frio demais. Nossa! E como achar esse equilíbrio, né? É a grande pergunta de ouro do nosso episódio de hoje. Mas... Não acha. Não existe. Esse equilíbrio não existe. A gente faz de conta que é, mas ele não existe. Esse equilíbrio não existe. Esse equilíbrio, ele só vai existir quando a gente tratar, quando as empresas entenderem que elas são uma extensão da vida das pessoas. E que o sucesso delas só é possível se essa extensão é levada em consideração. E os seres são completos. Os seres, eles têm emoções. Hoje em dia, eu tenho um nome bonito para falar disso, que é soft skills, mas ainda está tão longe. Eu queria que uma soft skill fosse amor, não é? Exatamente. E o ser humano, como você está falando, além de completo, ele é complexo, né? Também. A gente tem muitas camadas dentro de nós e que muitas vezes nesse mundo mais frio, mais soturno, não são entendidos. E talvez para a gente que tenha esse lado mais aflorado, mais emocional, mais emotivo, o empreendedorismo realmente seja o caminho onde a gente se encontra melhor, onde você pode colocar toda a sua arte para o mundo e ser reconhecida, né? Como você estava contando agora, de alguém olhar e falar assim, poxa, gostei dessa arte, eu quero ela para contar a minha história. É isso. E isso é tão bonito. E agora chegou a hora de você contar a sua história, porque eu quero saber de você o que o teu LinkedIn não conta. Para quem não sabe, a Patrícia é esposa do André Santos, que já esteve aqui com a gente, que é um expert em LinkedIn. O André manja muito de todas as ferramentas, mas eu quero que você conte para a gente aquela história, aquela ferramenta, que a ferramenta não conta, o desafio que te trouxe até aqui, depois e além desses que você já contou aqui para a gente, né? Você já falou dos teus sonhos, já falou, começou a dar uma pincelada da situação que você teve de saúde, mas agora eu queria que você realmente aprofundasse todas essas questões para inspirar ainda mais quem estiver ouvindo a gente. Como eu disse, eu trabalhava com muito esforço, muito esforço, e eu sou muito boa em esconder as emoções debaixo do tapete, sabe? Eu sou muito emocional, sou canceriana, gente. Eu sou super emocional, e às vezes eu chorava na frente do meu chefe, mas a grande, a maior parte das vezes eu chorava mesmo quieta no banheiro. E isso porque eu tinha um chefe bom, gente, é que eu sou assim, né? E eu sou muito boa de fazer de conta que está tudo bem, e só eu sentir e não dizer para os outros o que está acontecendo. Tanto que o meu chefe, ele achava que eu estava super feliz lá, porque é o que eu passava. O meu chefe era o CEO da empresa, gente. Era uma empresa, uma multinacional alemã, não é brincadeira. Ele é um cara muito bacana, acima da média de um CEO, ele era um cara muito humano, muito humano, e mesmo assim eu não colocava o meu ponto de vista, assim, sabe? Ele pegava algumas coisas, tipo, você tem que ser um pouquinho mais assertiva, você precisa ser um pouco mais... Eu percebo que você não tem autoestima, e era lógico, alguma coisa parecia, mas na verdade eu não gostava de trabalhar em empresa, eu queria ser artista, mas isso eu jamais falava. Bom, muito tempo fazendo isso, eu lidava com a minha equipe, obviamente com as minhas equipes e tal, chegou um dia que eu... Foi em umas férias, quando a gente sai da situação de estresse, né, e vai para um momento de paz, é aí que normalmente se você tem... Estava engolindo muita coisa, ou estava acumulando muita coisa que não é correta, é a hora que seu corpo grita, nessa hora do descanso, e foi o que aconteceu comigo. Eu saí com o André, a gente fez uma viagem, eu me lembro que para Campos do Jordão, assim, no meio da viagem eu tive uns sintomas muito estranhos, eu tive... A urina ficou toda branca, gente, parecia que tinham jogado a jax no banheiro, sabe? Fezes também, eu tive... Eu falei, nossa, que coisa esquisita, e foi um dia, dois, assim, e eu deixei. Deixei. Percebada. E é super grave isso, é super grave sentir isso. E deixei. Passou uns dois, três dias, eu melhorei um pouco, não sei também como que eu melhorei, mas eu melhorei, né? E continuei minhas férias, voltei para trabalhar. Depois de uns dez dias, deu de novo isso, e eu fui trabalhar. No dia seguinte, né, que deu isso em mim, eu não consegui levantar no dia seguinte para, assim, fui trabalhar. no dia seguinte que eu trabalhei, eu não tive força para levantar da cama, assim, eu não tinha força. Perdi as forças, perdi as forças. Mesmo assim, eu lembro que eu fiz um esforço hercúleo, tomei meu banho, cheguei atrasada, mas eu fui trabalhar. Claro que eu não consegui terminar o dia lá, né? Eu estava assim, e imagina, eu morava na Moca, e trabalhava em Alphaville, sem trânsito, duas horas para ir, duas horas para voltar, com trânsito, chegava três horas. E eu, sem força, fui dirigir tudo isso. Chegou uma hora do dia que não deu, eu pensei que fosse desmaiar lá. Não falei para ninguém, gente, não falei para ninguém. Eu saí simplesmente mais cedo, eu fui para o pronto-socorro. E lá, descobriu-se, não sabiam o que eu tinha, eles só falavam que o meu fígado não estava bom, que ele estava com um problema, tinha algum comprometimento, assim, mas não sabiam dizer o que querem. E nisso, eu voltei para casa, ainda não estava bem, comecei a pensar milhões de coisas, aí procurei um grande médico mesmo, que já tinha me operado uma vez da vesícula, fiz todos os exames que eu tinha que fazer, eu não tinha força. Aí eu falei, fui trabalhar ainda mais uma vez e falei que eu estava sem força para o meu chefe, aí eu contei. e aí eu estava dizendo que eu já tinha contratado esse outro médico, e aí foi só aí que eu contei para ele, aí meu chefe falou, você está proibido de vir, você vai se cuidar, depois você volta. Aí fui, e esse médico, ele fez uma série de exames, eu já não estava mais indo trabalhar, porque eu nem conseguia mesmo, e aí graças a Deus as suspeitas piores não se consolidaram, eu não tinha câncer, que é o que a gente achava que podia ser, mas eu tinha sim uma lesão benigna no fígado que poderia passar. O que eu tive, a gente viu, o que foi, parece que foi uma hepatite, sabe? E depois descobriu-se que foi medicamentosa em função de um dos remédios que eu tomava, mas ela só aconteceu porque eu estava numa situação de estresse absurda, comigo mesma. E aí eu me lembro que quando ele veio o resultado de biópsia e tal, ele falou assim para mim, olha Patrícia, você não tem câncer, mas você faz o que você gosta? Eu não passo, eu pinto no final de semana, e ele falou, não, 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 não estou perguntando isso. Estou perguntando se você todos os dias faz o que você gosta. E eu já sabia a resposta, né? Porque era a minha dúvida de vida. E eu contei tudo para ele, eu falei, não, há muito tempo que não. Aí contei para ele, ele falou assim, Patrícia, é o seguinte, olha, eu vou te dar 10 dias. 10 dias porque você precisa recuperar suas forças, mas eu também quero que nesses 10 dias você pense o que você vai fazer na sua vida, porque você não tem câncer. Mas se você continuar assim e não se levar suficientemente a sério, ele falou assim mesmo, você pode desenvolver o câncer. O seu corpo está gritando para que você escute ele. O puta de um cirurgião do Hospital Samaritano, o chefe lá da... Enfim. Aí fui para casa já sabendo o que eu tinha que fazer, né, gente? Fui para casa e falei assim, ou eu faço isso, eu estava esperando, hoje eu moro em Atibaia, era a minha casa de final de semana, aqui, né? Onde é a minha casa hoje. Eu estava esperando ficar velha para vir e poder aqui, pintar todo dia e morar aqui em Atibaia e aí eu tinha a possibilidade de não envelhecer. Se eu ficasse doente, isso nunca ia acontecer. Aí, sabe, quando chega no ponto desse, você não tem muito o que pensar, você tem que fazer logo. E aí foi o que eu fiz. Eu esperei, né? Eu pensei esses 10 dias, mas eu já tinha resposta logo que eu saí do consultório do doutor L. Voltei, pedi minha demissão, ninguém entendeu nada, porque eu nunca abri isso lá. E, mais do que isso, eu tinha, eu estava recém-promovida, eu tinha acabado de voltar de um treinamento na Alemanha, fora isso, eu tinha ganho, mas não sei, um dinheiro a mais por mérito, enfim, eu estava num momento assim e meu chefe contando comigo para terminar de implantar um departamento e eu volto, de repente, falo que não, vou sair para pintar. Eles acharam que eu estava louca, gente. E é de achar que você está louco mesmo. Porque, imagina, você nunca compartilhou, você sempre foi aquela pessoa que mostrava que estava gostando, que queria brilhar. E aí, de repente, você volta e fala uma dessa e ninguém entendeu nada mesmo, né? Mas eu entendi. E aí saí com muita coragem. André foi um amor, assim, foi difícil, viu, os primeiros seis meses entre nós dois, não foi fácil. Porque ele casou com a Patrícia, que era poderosa, quando ele me conheceu, já era meio poderosa, vamos dizer assim. Poderosa que não tinha poder nenhum, né? Que se tivesse mesmo, tinha tomado decisão da própria vida. Mas ele casou com uma mulher que, teoricamente, buscava sucesso. E, de repente, eu tive que sair e depender dele. No começo, principalmente. E aí, foi muito difícil, mas ele é o André, né? Maravilhoso, me ajudou. A gente é muito companheiro um do outro, a gente está quase 20 anos juntos. E a gente já passou por muita coisa. E essa foi mais uma que a gente passou sete anos atrás. E ele ficou do meu lado o tempo inteiro, me deu maior apoio. Me apoia até hoje, né? Me apoia até hoje. E, sinceramente, a gente foi a melhor coisa. Por isso que eu falo que eu só me arrependo de não ter feito antes, porque eu não precisaria ter ficado doente, né? E talvez hoje eu tivesse já entrado numa Bienal, por exemplo, né? Mas o fato é, tudo mudou para melhor. Foi a melhor decisão que eu tomei. No começo foi difícil, muito difícil, mas, olha, que bom. Hoje eu tenho uma outra vida, eu estou super saudável, eu virei vegetariana, eu tenho uma boa pegada vegana, mudou tudo na minha vida, mudou tudo, assim. Eu sou uma pessoa que vive pesquisando o meio ambiente, aqui onde eu vivo tem muita queimada, minha arte fala muito sobre o meio ambiente, tudo mudou, gente. Eu sou outra pessoa, mais saudável, mais feliz, mais tranquila, e continuo trabalhando bastante, mas eu trabalho fazendo o que eu gosto, o que eu amo, né? Eu nasci para ser. O mais interessante disso tudo é que você passou por esse processo de invenção por uma questão de saúde. o teu corpo, como você falou, gritou. E o que a gente está tentando falar justamente nesse episódio é justamente isso, faça isso antes do seu corpo. Antes? Antes, tome essa decisão antes, não está feliz, não postegue, dinheiro nenhum vai te pagar a sua saúde, a sua sanidade mental, tudo, você pode perder a vida numa dessa. Olha, gente, eu poderia, Deus foi muito legal comigo, eu acredito nele, muito. E ele foi muito legal comigo, porque ele conseguiu me dar uma tijolada na cabeça, ele não fez cair a casa na minha cabeça. E eu ouvia a tijolada, porque podia ter sido já uma coisa fatal, né? E se fosse aí? Já pensou? Acabou. A gente ficou aqui arrepiado com a sua história e dá para perceber hoje o quanto você está feliz, o quanto você fala com esse sorriso, quem não está assistindo a gente, a Patrícia está com um sorriso no rosto, um olhar de alegria, porque ela se reinventou e teve que se reinventar da pior forma, mas no momento que foi que Deus falou para ela. Foi. Você tem essa chance e agarra. Agarra, meu filho. Se tu não agarrar, não sei o que vai acontecer contigo, não. Olha só, a gente está no final desse episódio que foi delicioso. Foi muito legal esse papo com você, Patrícia. Eu adorei também. inspirou a gente, está inspirando, quem está ouvindo, quem está nos assistindo. Ai, que legal. Mas antes de ir embora, deixa teu recado final e teus contatos. Tá. Ó, as minhas redes sociais, né, o meu Facebook, o meu Facebook, não, o meu Instagram é arroba patriciamato underline. O meu LinkedIn é patriciamato e no Facebook eu também sou patriciamato. Tá. Meu e-mail patriciamato b de bola l de luiz arroba gmail ponto com. É, um recado final para vocês. É um negócio que uma uma amiga minha escreveu para mim quando eu tinha 12 anos e eu não conseguia entender. Hoje eu acho que isso é de uma profundidade. É assim, é uma frase do Confúcio. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. É isso. Obrigada por tudo, gente, eu adorei hoje. Nós que adoramos, Patrícia, depois dessa frase linda que você deixou aqui pra gente, deixou uma grande lição pra gente, né, vamos trazer o amor também pro mundo tão duro quanto o mundo corporativo. Essa é um dos propósitos aqui do Insidercast. A gente está chegando a 200 episódios e quanto a gente tem tentado trazer um pouco dessa humanidade pra um segmento que é tão duro, que é tão fora desse setor sentimental. A gente entende que são pessoas, a Bá vai falar a frase, Chabão, que são pessoas lidando com pessoas. e por isso que a Pathy, tudo que a Pathy falou hoje pra gente vai muito ao nosso encontro e o nosso propósito de fazer um mundo corporativo melhor, com pessoas felizes e pessoas felizes são mais engajadas, são mais produtivas. Vamos participar desse movimento por mais amor no mundo cooperativo. Poxa, foi uma honra estar com vocês hoje aqui nesse Insider Cast, Insiders. Foi uma honra estar com você, Bá Rodrigues, e foi uma honra estar com você também, Cleiton Lúcio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Patrícia, muito obrigado. Bá, muito obrigado. Eu acho que como insight eu vou deixar uma pequena frase do Osho, que é faça o seu coração, faça aquilo que faz o seu coração vibrar. Eu acredito muito nisso, eu acredito que quando a gente faz realmente aquilo que faz o nosso coração vibrar, a gente consegue ter um poder sobre a realidade incrível que transforma toda a nossa volta. Então eu te digo, Insider, faça aquilo que faz o seu coração vibrar e através disso transforme a realidade à sua volta. No caso da Patrícia Faiarte, no caso de nós aqui no Insider Cast, é a comunicação mais humanizada. Nós todos os dias tentamos criar pautas onde a gente não explore os pontos fracos das pessoas, mas sim evidencie as qualidades delas e dê palco para essas pessoas poderem brilhar. porque de notícia ruim o mundo já está cheio e a gente quer um mundo melhor. Então muito obrigado Insiders e Bah, é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá. Me peguei agora olhando aqui o sobrenome da Patrícia e ela traz amor no próprio sobrenome, no Amato, Amato, ela transborda isso na fala, ela traz isso consigo, vou pedir licença até para a Patrícia e para vocês, Insiders, para contar um pouco do sonho que eu tive um dia e que hoje é realidade e que se chama Insider Cast. Tive alguns sintomas e sinais muito parecidos com o da Patrícia, Fá também teve algumas coisas parecidas para tomar a decisão da gente estar aqui hoje e o Cleiton também e quando chega nesse ponto de você como a Patrícia falou da tijolada, né, Deus manda um tijolo na tua cabeça e fala assim, não é isso mais, muda o rumo, olha para onde está indo as tuas velas, olha para onde o teu vento está soprando, ouve o teu coração. É a hora da gente pedir socorro, principalmente para a gente mesmo e saber onde a gente quer chegar. Sentimento, a gente ouve muito de mundo corporativo mais humanizado, mas a gente sabe que infelizmente na prática a teoria é outra, né, e sentimento no mundo corporativo ainda é visto apenas como uma soft skill presente no currículo ou no LinkedIn e que é benéfico para o time, mas que na hora do vamos ver não é bem assim. Quantas vezes a gente realmente se esconde no banheiro para chorar ou esconder uma emoção? Quantas vezes a gente se esconde da gente ou a gente se afasta de quem a gente é pelo que os outros falam de nós? isso não é certo com a gente, isso não é válido com a gente. Eu peço desculpas para vocês ensaiando pelo chororú, eu não gosto de terminar os episódios assim, eu gosto sempre de terminar lá em cima e é pra cima que a gente vai terminar hoje. Sim, agradecendo a Patrícia por todo esse amor que ela espalhou aqui com essa história extremamente inspiradora linda e cheia de possibilidades e mostrando que sim é possível viver um sonho. Então, meu, muito obrigada mais uma vez a Patrícia, eu queria agradecer também ao André que indicou essa história maravilhosa para a gente e que já esteve aqui com a gente antes e agradecer a vocês insiders. Sem vocês nada disso seria possível. Meu, muito obrigada de todo o coração mais uma vez e sempre. Se vocês quiserem mandar uma dúvida, sugestão ou crítica, o nosso e-mail é contato arrobainsidercom.com e sigam a gente nas redes sociais arrobainsidercast. Muito obrigada pela presença de vocês nesses quase 200 episódios e a gente se encontra no próximo episódio do Insidercast. Até lá! Tchau! 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 Tchau!